Música Olha que céu azul bonito agora, né? Top! E eu acordei assustado pra caramba E veio uma chuva Uma meia hora atrás, mais ou menos Mais forte pra caramba Eu chacoalhava a cabina pra lá e pra cá Eu pensei, vixi, vai acabar o mundo E eu tava com o teto lá em cima aberto, né? Começou a respingar água aqui dentro Quando é fé, nada Nenhuma nuvem no céu Muito louco Tamo junto, galera? Canal clandestino, entendeu? O canal que tem novela pra macho E macha Hove, tamo aqui nas proximidades de Brighton 7 horas e 26 minutos Temperatura 17 graus Também no mês de final de julho Entrando em agosto Final de julho Entrando em agosto Até esses dias atrás aí tava 30, 35, 33, 35 Vixe, vai encostar nos 40, hein? Graus, né? Quando é festa da semana Forar pra baixo de novo Aqui é um daqueles Botequinhos da Da Gilson Não sei se dá pra vocês verem aqui Mas Aqui tá meio distante, né? Dá pra ver o mar lá na frente E lá eles encheram daquelas Aqueles moinhos, né? Aquelas Pra fazer, né? Produzir energia eólica, né? Lotado lá na frente E essa aqui é É bem na Bem na frente da praia ali Pelo que eu vi no No mapa Ou uma rua antes ali Eu sei que a costa Tá bem na frente ali Descensar no freio motor top, ó Abriu o semáforo Eu acho que o cara me falou foi uma besteira ali, né? Não é Não é supermer Tá ok, tia 3 quarts of a mile Pra onde? Aqui é a esquerda Tem restrição E tem uma universidade É aqui não Eu acho que lá embaixo tem mais uma rotatória E é a rotatória que eu falei antes É a rotatória vencedora É aquela que leva nós lá Verdade, hein, tia? Cadê a tia do navegador? Eita chulamba Uma coisa que eu gosto muito e não tem aqui É aqueles barulhão de freio que tem no Brasil Quando o cara vai freando a carretera vai Ah, aquela é bonita demais E aqui não tem Olha o reboladão da outra loura ali 60 anos, mas tá enxuta É uma véia nova Levando o cachorrinho pra dar uma cagada In a quarter of a mile At the roundabout Take the first exit onto Southway A1001 Tudo loura Galera Olha, falou a segunda rotatória aqui E vamos ter que virar a esquerda A tia aqui do negócio aqui falou pra nós Então vamos virar aqui agora Exit the roundabout onto Southway Continue on Southway for half a mile A esquerda aqui não pode virar Será que é aqui? Não tô vendo nem um caminhãozinho do Tesco Aqui à direita tem um cemitério Talvez esse Mercedesinho aí é um Ah, é do Tesco aí Estamos na estrada certa In a quarter of a mile At the roundabout Take the fourth exit onto Travelers Lane Oh yeah É nóis Southwest Southfield Southfield Travelers Lane Industrial Industrial Area Bora Vamos virar aqui toda a A direita Segunda tia aqui do Da vozinha sexy E vai lá no meio do mato lá Será que é lá? Ali tem a Mitsubishi, né? Por que que eles não colocam Por que que eles não colocam Por que que eles não colocam Nenhuma placa nessa bosta Falando que tem aí dentro, né? In a quarter of a mile You will arrive at your destination Ó, a tia falou que eu cheguei Mas não é Mitsubishi Mitsubishi Ah lá ele lá, ó Chegamos Let's go Ó, bonitão, hein? Agora vamos ver aqui A fila para os fornecedores Que a gente fornece You have arrived Ai, 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 ai Lineão Lineão Cadê a diabo da lineão? Ah Andar de cara Vou colocar lá na caixopinha, né? E vamos lá levar o Ah não, aqui é tudo automático Vou tocar o negócio aqui Desliga o negócio Pega o papelzinho Vamos tocar lá Hi, Jorge Hello, mate I've got Mars You got a reference number there, Jorge Reference number Hang on Qual que é a mão de referência aqui, gente? One, two Three Yeah, I should start with 360 Ah, yeah, 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 I see now, uh, 360, 4705 Seven, oh, oh six Okay, go ahead, come down the car, come down the left and bring it back, wait, it's a moment He said something to stay here on the left, right? One, two That's, one thing Yeah, one thing É, esse aqui da onde? A outra ele vai sair, eu vou colocar no lugar dele Onde eu posso parcer? Sim, eu vou parcer no lado esquerdo Ok Obrigado Cara, gente boa né A manobra aqui é pro lado contrário Vamos colocar ele naquela beia ali Vamos pegar essa outra aqui que tem mais espaço Aqui fica melhor pra nós A outra ela tá muito arrochada E vamos lá levar a papeleira lá galera Agora é nóis vorta Estamos indo no meio das casas Tem um ar industrial grande aqui embaixo A última vez que eu vim aqui nessa partezinha Foi pra descarregar madeira Eu tinha pegado, não era essa estrada aqui Nessa rua aqui não, era uma estrada Um morro bem inclinado Fiquei até pensando Vixe, as madras vai Vai soltar lá, vai subir em cima tudo da cabina Pra aí, tão worth em Temos que ir reto E eu acho que é ali pra baixo ali né Mesmo lugar ali, sei lá Ali a gente tem a passagem do trem Placa de restrição pra caminhão a gente não está vendo E dizem que a qualidade de vida dessa cidade aqui é boa Não é muito caro É bem mais quente né Que o resto do... Um pouco mais quente né A respeito lá Das outras cidades lá pra cima Um pouco mais quente né Um pouco mais quente né E dá até pra ver né Que é bem mais Tá aqui no verão agora O pessoal vem muito pra cá Tirar a férias aqui Por causa do mar Tava prestando atenção na rodovia Tem muito carro da Escócia descendo Que é a mesma coisa lá da Itália O povo lá do norte Quando vai dando Tá no lugar errado aí Seu baitola Quando vai dando no verão Assim o povo do norte desce tudo pro sul Em procura das praias bonitas Calor né Bem mais calor A Itália toda é quente Mas o sul é mais quente ainda Os vídeos que eu fiz lá As filmagens lá Principalmente aqueles dentro do carro lá Eu vi que a Que a camerazinha deixou muito a desejar A questão do áudio Muito baixo né E o carro é pequeno Eu não entendi o porquê né Porque o carro é pequenininho E a câmera tava bem pregada Assim no meio No para-brisa Assim bem na frente Assim né Então eu fiquei meio Sem entender o porquê Que ela Ficou com o áudio baixo Daquele modelo ali Que é uma bosta Ó Poderia ter virado aqui Caramba Ó Eu vi ali do lado Ele é a loja Aí a madeireira que eu falei Que eu tinha vindo descarregar É essa aí na frente Bati bem de frente com ela E pra chegar lá Só tem uma ruinha Bem pequenininha Que é lá na frente né Eu fiquei passando pra lá E pra cá o tempo todo aqui Procurando a entrada Lá e na chava Lá atrás Lá uma ruinha bem pequenininha Quase nem dá pra ver direito Então galera O cara deu a porta pra nós Tá bem aqui de frente Aqui ó Pra pegar vocês aqui A gente fica nozal Vá lá Vá lá Se é só lá lá né Vá lá Vá lá O espaço aqui é pequeno O espaço aqui é pequeno também Vá lá Vá lá Vá lá Uma carreta bem aqui De meu lado aqui Carreta bem aqui ó Atrapalha Boa lá Boa lá Olha se eu tô batendo aí Do lado aí Ele falou que eu posso colocar em qualquer porta Entre as 6 e as 12 Vou pegar aquela mais larga Vou pegar aquela mais larga E agora vou ter que penar aqui Pra abrir as portas desse container aqui Tá brabo né Melhor vamos colocar na 2 ali ó Tem mais espaço lá Tem uns pedaço de toco ali no chão ali ó Então vou pegar eles lá Pra bater lá atrás lá Boa lá Boa Boa Bom, a entrada foi de boa, né? Agora vê o pior, que a porta desses bichos aí é tão dura. É que custou já abri elas, né? Vamos lá abrir aqui esse aí lá.